Música Nessa edição do Jornal da Univates, terceira coordenadoria regional de educação tem novo coordenador. Na retrospectiva de 2014, construção de apartamentos populares em Lajeado e ainda dia do desafio. Já no esporte, lajadense se prepara para a temporada de 2015. Essas e mais notícias, a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Música Boa noite. Para pagamento do IPTU em Lajeado até 27 de fevereiro é concedido desconto de 15%. Até 31 de março, desconto é de 7,5% e para quem pagar o IPTU até o dia 30 de abril, desconto de 5%. Dia 29 de maio, a prazo limite para pagamento à vista sem desconto. A partir dessa data, o contribuinte pode também optar pelo pagamento parcelado em até oito vezes, desde que as parcelas sejam maiores que R$ 50. A partir de fevereiro, os carnês serão entregues nas residências pelos Correios. Quem tiver interesse em antecipar a quitação do carnê, pode imprimir pelo site lajado.rs.gov.br. Nelson Paulo Baques é o novo responsável pela terceira Coordenadoria Regional de Educação. Professor estadual há mais de três décadas, é formado em Ciências Físicas e por quatro mandatos seguidos foi diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes de Arroio do Meio. A posse oficial acontece amanhã à tarde, mas o trabalho para o Coordenador já começou. O novo Coordenador Regional de Educação está visitando as escolas estaduais da região para saber as necessidades de cada educandário. 32 municípios são abrangidos pela terceira CRE, são 92 escolas e cerca de 30 mil alunos. Assim como essa, outras obras estão sendo revistas. Na questão da acessibilidade, vamos dizer assim, do acesso a pessoas deficientes, a pessoas com problemas. Outras escolas que nós estamos visitando também estão merecendo esses trabalhos e estão em obras. Deve ter umas 10, 12 escolas em obras, fazendo cobertura do telhado, enfim, onde tem muitas infiltrações. Mas temos problemas sim nas escolas. Visitei na semana passada a Taquaria, a gente constata que é escolas com problemas, com sérios problemas. Então, essa questão é uma questão complicada. Além da estrutura, Paulo avalia o quadro de professores das instituições. São 2.250 docentes e 580 funcionários. A grande maioria das escolas houve uma redução de matrículas. Então, o quadro de professores me parece que está bastante tranquilo. E nós, como estamos trabalhando com as escolas agora, chamando as escolas para elaborarmos, para construirmos juntos essa proposta do quadro, nós estamos muito atentos a isso, porque o próprio governador, o próprio secretário, tem como prioridade de iniciar o ano letivo com todos os professores em sala de aula. Temos problemas nos outros setores, como já frisei. Nos outros setores que são quais? A questão de monitoramento, a questão de trabalhadores dentro da escola, na questão da limpeza, na questão da cozinha. Na última gestão, os governos federal e estadual eram de partidos iguais. Agora a situação é diferente. Mas Paulo afirma que a busca por recursos federais para a educação estadual continuou. Nos últimos anos, as escolas estaduais foram muito bem atendidas a nível de recursos federais. A escola que tem um bom projeto, ela leva, ela recebe, porque o governo federal abre as mãos, abre as mãos, né, no sentido de melhorar as escolas para quem tem bons projetos, para quem tem bons projetos. Então, existe o plano nacional de obras, vamos dizer assim, que várias escolas foram beneficiadas, né, o PNEO, chamado de PNEO. Mas além do PNEO, existem outros projetos muito interessantes, em todas as áreas, na área pedagógica, na área de melhoria de prédios. Paulo foi nomeado para o cargo pelo novo secretário estadual de Educação, Vieira da Cunha. A posta oficial acontece amanhã à tarde. A Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento Básico de Estrela abre até sexta-feira inscrições para a contratação emergencial para biólogo, geólogo, engenheiro agrícola, engenheiro ambiental e educador ambiental. Os interessados devem ir até o setor de pessoal da Prefeitura de Estrela para preencher o formulário de inscrição e entregar o currículo. Mais informações pelo telefone 3981 1031. E a seguir, apartamentos populares. Nós já voltamos. Para facilitar e organizar o atendimento às pessoas que necessitam de doações devido à falta de recursos financeiros ou a ação do clima, como chuvas fortes e enchentes, a Defesa Civil de Lajeado está remodelando o espaço de armazenamento e distribuição de roupas. A previsão é que até março, quando as distribuições serão retomadas, o espaço esteja pronto para atender a comunidade. E agora as novidades da Univates, direto da Assessoria de Comunicação. O edital de exposições para artistas interessados em expor suas obras aqui na Univates segue até o dia 24 de janeiro. As obras serão expostas no primeiro semestre de 2015 e as inscrições são aceitas no Núcleo de Cultura e Eventos da Univates de segunda a sexta-feira ou também via correio. As inscrições via correio devem ser endereçadas para a Univates até a data limite de inscrição. Mais detalhes estão disponíveis pelo telefone 3714-7000, ramal 5945. E até 29 de janeiro seguem as inscrições para mais um curso de extensão de produção de cerveja artesanal. As aulas ocorrem nos dias 6, 7 e 14 de fevereiro e os participantes aprenderam aspectos históricos da produção de cerveja, além de produzir um lote de cerveja artesanal. A atividade é voltada a interessados em geral desde que tenham mais de 18 anos. Interessados podem se inscrever pelo site univates.br barra inscrições barra eventos ou na Secretaria de Extensão localizada na sala 110 do Prédio 1 aqui da Univates. Detalhes pelo telefone 3714-7011. Boa noite. Agora, a retrospectiva 2014. Ano passado, começaram a ser construídos 448 apartamentos populares no bairro Santo Antônio, em Lajeado. Dois condomínios, Novo Tempo 1 e 2. 448 apartamentos populares. Para cadastro, para compra das unidades habitacionais, é necessário que as famílias interessadas tenham renda média de R$ 1.600,00 por mês. A Caixa Federal disponibiliza R$ 60.000,00 para cada apartamento. Caso hajam despesas extras, estas deverão ser assumidas pela Prefeitura. O condomínio residencial Novo Tempo 1 deve ser o primeiro a ficar pronto. No local serão construídos 18 prédios, totalizando 288 apartamentos. A previsão é que os dois condomínios sejam concluídos em até 18 meses. É um projeto histórico para o município, né? Porque anteriormente havia projetos habitacionais, mas de menor porte, né? Nos últimos anos, Lajeado tinha um projeto de 30 casas, né? E hoje nós temos esse projeto grandioso de 448 apartamentos que irão beneficiar, então, as famílias que já estão fazendo as suas inscrições, né? Que possuem renda baixa, né? Isso vai ser uma transformação no bairro, Santo Antônio, Jardim do Cedro, e promovendo o desenvolvimento social daquele bairro e o desenvolvimento próprio das famílias. A construção dos 448 apartamentos gera outras demandas. A administração municipal já está pensando, já está planejando a construção de uma creche, de uma unidade básica de saúde e também de um centro de referência de assistência social. Além dos apartamentos, também há modalidade de financiamento para a construção de casa em terreno próprio. Os mesmos que, dos apartamentos, só muda o fato de que a família tem que ter, então, um imóvel no nome. Esse imóvel é o terreno que pode ter uma casa construída em cima ou não. A família vem até aqui, se cadastra, a gente junta a documentação que vai ser encaminhada agora, no final de julho, para a Caixa Pânica Federal, encaminhada através de uma cooperativa habitacional. E eles lá, eles fazem toda uma análise de projeto de engenharia, de projeto técnico e social, e verificam se existe ainda um recurso junto à instituição financeira. Agora, a previsão do tempo. Amanhã, as instabilidades começam a se afastar do Estado, e, com isso, o sol volta a aparecer com nebulosidade variável na região. Mesmo assim, ocorrem períodos mais encobertos, em que as condições vão estar favoráveis para pancadas de chuva isoladas. A sensação será de abafamento em alguns momentos da quarta-feira, e as temperaturas variam entre 21 e 28 graus. Na quinta, pouca coisa muda e o sol novamente aparece com nebulosidade variável. Veja agora as temperaturas previstas para amanhã na região. A Prefeitura de Forquetim está com inscrições abertas para concurso público. De acordo com o edital, o objetivo é a contratação de 11 profissionais de ensino fundamental, médio e superior. A remuneração prevista pode chegar até R$ 2.466,00, com R$ 0,10 em jornadas que vão de 20 a 44 horas semanais. Inscrições podem ser feitas até o dia 29 deste mês, pelo site snor.com.br. A data e local das provas ainda será divulgada. Continuamos com a retrospectiva de 2014. O Dia do Desafio acontece todos os anos e mobiliza centenas de pessoas em cada cidade. Veja como foi a edição de 2014. O Parque dos DIC foi sede do Dia do Desafio. Até as duas horas da tarde, 11.328 pessoas participaram das atividades. Escolas, empresas e quem teve disposição aproveitaram o evento. Até o momento, a gente está dentro do que a gente programou, graças ao dia maravilhoso que a gente teve hoje. Então, a gente não teve dificuldade na questão de clima, né? Então, assim, a gente teve bastante procura na parte da manhã, né? Dentro do esperado, a gente já fez mais de 10 mil atendimentos até as 14 horas. Então, a gente prevê que o maior público seja a partir de agora, às 15 horas, 15h30. 40 colaboradores do Sesc Lagiado monitoraram todas as atividades do Dia do Desafio na cidade. No parque, cinco funcionários da instituição e mais de 16 terceirizados. A animação ficou por conta do Grupo Mosaico Cultural de Porto Alegre. Nos sentimos honrados de estar aqui no Dia do Desafio. Achamos interessante não só para as crianças, como para os adultos, porque o Dia do Desafio não é só comemorar o dia do desafio oficial. É um desafio, a gente tem uma visão, que é um desafio para toda a vida, todos os dias. Cada um desafiando seus medos, as suas coragens para mudanças. E o grupo, enquanto arte, é importante vir aqui contribuir para esse evento. Entrar nas atividades só requer vontade. Para os participantes, a idade não é problema. Todos aqui têm energia de sobra. Não tem restrição nenhuma. Basta a pessoa ter força de vontade. Aqui no parque, a gente tem atividade desde crianças pequenas. A gente teve crianças de 2, 3 anos, até o pessoal um pouquinho mais velho, lá dos seus 50, 60 anos. No dia do desafio, o importante é ter força de vontade, é querer participar de alguma maneira. Bem legal, por causa que tem um monte de coisa para brincar, daí interage bastante. Bem legal isso aqui. Gostei muito. E a seguir, Lajadense se prepara para a temporada 2015. Nós já voltamos. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou ontem à tarde quatro medidas de aumento de tributos no país, que tem como objetivo incrementar 20 bilhões de reais na arrecadação do governo. Os reajustes são parte do trabalho de equilíbrio fiscal, que será feito em várias etapas, segundo o ministro. Entre as medidas está a maior tributação sobre os combustíveis. Em função do reajuste do PIS e da CID, o litro da gasolina deve subir cerca de 22 centavos. Já o diesel deve aumentar em média 15 centavos devido ao aumento dos tributos. Os reajustes valem a partir de 1º de fevereiro. A presidente Dilma vetou o trecho de uma medida provisória que corrigia em 6,5% a tabela do imposto de renda de pessoas físicas. A correção havia sido aprovada em dezembro pelo Congresso, mas o governo queria que o índice fosse menor, de 4,5%. O veto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Se a lei tivesse sido aprovada, pessoas que ganham até R$ 1.903 ficariam isentas de imposto de renda. Atualmente, o teto de isenção é de R$ 1.787. E agora falamos de futebol. Preparação intensa para a temporada 2015. No último sábado, o Lajadense foi até Farroupilha disputar a primeira partida desse ano. Vitória de virada e Moral para encarar o próximo desafio. A manhã de hoje foi de academia para os atletas do Lajadense. No último final de semana, a equipe disputou a primeira partida do ano. Vitória de virada no segundo tempo. 2x1 sobre o Juventude. Nosso primeiro jogo treino e do Juventude era o terceiro. Então, o ritmo deles era melhor. Nós iniciamos com dificuldade no encaixe e marcação e depois conseguimos equilibrar o jogo. Finalizamos com o primeiro tempo bom. Iniciamos o segundo tempo muito bem. Poderíamos ter feito 3x4, fizemos 2x1. Então, invertemos o resultado, que estava negativo. E acabamos finalizando o jogo com a dificuldade, porque em cima das mudanças que aconteceram, muitas mudanças, você já perde aquilo que você quer da equipe. O jogo foi amistoso. Mesmo não valendo pontos, a vitória foi fundamental para começar o ano com o pé direito. Fico feliz de poder marcar mais uma vez, ajudar meus companheiros. É um amistoso de nível elevado. A equipe do Juventude é uma equipe no padrão nacional aí, que tem sua tradição, e a dificuldade foi grande. Acredito que foi um bom teste preparatório para o Campeonato Gaúcho. No próximo sábado, o Alves Azul tem mais um desafio pela frente. Os comandados do técnico Vink vão até Santa Cruz enfrentar o Avenida Clássico Regional. O mais importante é a observação, né? Vai ser feita de ambos os lados. Observar o que o adversário tem de qualidade, procurar fazer um bom jogo, né? Dentro da formação que nós iniciarmos, procurar buscar um bom resultado. O resultado sempre é bom, porque transmite confiança aos atletas. As duas equipes são as únicas representantes da região dos Vales no gauchão deste ano. Jogo para avaliar o potencial do concorrente ao título de campeão do interior. A gente sabe que o Avenida vem se preparando também para o Campeonato Gaúcho. Montou um elenco forte. Clássico Regional, então a gente tem que entrar com seriedade. É um amistoso, mas quando se trata de duas equipes que têm tradição, com certeza vai ser um jogo difícil. Mas a gente está preparado. No dia 1º de fevereiro, o Lajadense estreia no gauchão contra o Internacional. A partida vale ainda o título da Recopa Gaúcha. O Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das 6h30. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho